E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está visualizando os stories que foram instruídos recentemente de dentro da sua conta do Instagram. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que era para você estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou vir até o Instagram do meu dispositivo, logo em seguida eu venho até o meu perfil, aperto nas três barrinhas que tem aqui em cima do lado direito superior, venho até onde tem a opção aqui dentro de sua atividade e aqui dentro terá a função de excluídos recentemente. Você aperta em cima e vai estar aparecendo todos aqueles seus stories que foram excluídos recentemente aqui de dentro da sua conta do Instagram. Então no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica e com mais esse truque aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.